Salve galera, beleza? Douglas Blunt na área com mais um vídeo aqui para o canal, tá? A live acabou de fechar aqui, eu tava fazendo essas missões aqui em live Eu vou gravar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês que acabou de sair as pistas aqui, tá? Deixa eu até desligar o som aqui que eu tava na live agora, porém deu um erro aí Eu não consegui gravar e vou trazer rapidinho aqui pra vocês, beleza? Então tá aqui ó, dizem que o Brian tem perguntado pros frequentadores do bar sobre a localização do acampamento dos invasores Ele estava particularmente interessado no líder deles, como ele pode ser tão... Será que ele e o Ryan são irmãos, ó, informações obtido Então a gente vai conseguir 200 pontos aqui, vamos aceitar essa tarefa e vai liberar provavelmente aqui um novo evento, tá? Então vamos logo lá pra gente poder tá fazendo essa missão aqui Vou postar esse vídeo rapidinho, tá galera? Porque infelizmente a live aí teve um problema, tá? Então vamos lá Beleza, então já apareceu aqui o evento, meio do lado da base e tal, ó, Campina da Floresta Vamos fazer aqui então a invasão desse local Mano, minha roupa tá quebrando, eu vou assim mesmo, tá? Vamos lá Chegamos aqui, ó, já vamos ver aqui qual que é... Ah, agora apareceu, ó, olha tem mais alguém chegando, beleza? Você tem 5 segundos para dar meia volta e cair fora, começando agora Eita, pega, os caras aí logo... Caramba, mano, tem um monte ali, ó Minha roupa tá estourando, mano Beleza, ficaram em choque, ok Acendemos, vamos lá Você está mesmo procurando alguém, vamos ver Estão falando aqui Vem aqui sozinho, nossos homens pretendem vendê-lo ao ser da região Mas é uma longa caminhada, então vamos passar a noite É uma das nossas paradas, você poderá encontrar o lar Beleza, ó, você tem que encontrar algo útil em uma busca Ó, então ele deu uma recompensa aqui pra gente Deixa eu ver aqui o que foi Eu acho que foi um desses aqui, tá? Vamos conversar aqui com ele agora Beleza 4 Cara, não estou vendo, não estou sentindo diferença aqui nas coisas que tem aqui no meu vetado, não Ou foi uma Glock? Eu acho que eu ganhei uma Glock, tá? Porque todas as minhas Glock estão com modificação Vamos falar com esse outro aqui, ó Recompensa obtida também Ah, aqui foi, ó Eu acho que eu ganhei uma Glock E essas garrafinhas aqui, ó Estava com 4 Agora ele dropou mais 2 Beleza, então Houve informações obtidas Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis com arma mesmo Pegar essas coisas aqui Pra ver que tem mais um lá em cima, né? Então aqui é aparentemente bem fácil Vamos descer aqui pra cá Pra ver, ó Sério, nesse Glock nada de interessante, tá galera? Esses zumbizinhos aqui só ponto mesmo Tá dropando, mas Agora que eu vi que eu esqueci de pegar O mantimento não tá dropando ponto, ó Vou pegar isso aqui Maluco, veio ruim isso aqui, tá? Mochila Tática eu tenho um monte Veio ruim essa caixa Não gostei não Beleza, vamos sair daqui Vamos lá No mapa Deixa eu só fazer a eliminação Eu acho que eu ganhei uma Glock mesmo, tá? Nessa missão aqui eles me deram uma Glock Todas as minhas Glock que eu saí eu tava com modificação E aquela não tava Então é isso, vamos sair daqui Beleza, chegamos aqui então, ó Ó, tem um carinha aqui Um peru correndo ali, ó E vamos entrar aqui pra ver se vai ter alguma... Mano, eu acho que é só isso mesmo a pista, tá? Vamos ver aqui Certo, receba toda a recompensa Terceiro caso resolvido Não foi dos melhores confrontos Mas pelo menos agora sabemos que ele foi levado Mais importante, ele ainda está vivo Agora é esperar pra... É que parem para acampar em uma das paradas Então, ó Saiu a próxima pista Daqui provavelmente em uns dois dias, né? Vai liberar a próxima pista aí, tá? E última, beleza, galera? Então, essas aí são as missões de hoje Bem rapidinho, beleza? Olha a galera que tá aqui A banda tocando aqui também, finalmente Beleza? Então, se gostou, deixa o seu likezão aí Um grande abraço e fui!